O SESC Caixeiral vem sempre inovando e trazendo surpresa para os amantes da arte e literatura. E o projeto em pauta desta vez é o Arte da Palavra, em proposta do Departamento Nacional do SESC, em conjunto com o Departamento Regional do Piauí. Ele funciona em um formato de circulação nacional que acontece por todo o país e este ano está acontecendo aqui no Piauí, nas cidades de Parnaíba, Teresina, Oeiras e Floriano. Então nós recebemos uma vez por mês um escritor de renome nacional e esses escritores ministram bate-papos, oficinas de criação literária, para pessoas que têm interesse por literatura, por produção, aqueles que são escritores ou mesmo os amantes de literatura. Essas oficinas são muito importantes para esses profissionais, porque à medida que eles escrevem é importante também que haja uma formação que esteja capacitando cada vez mais para que eles possam melhorar, não só em sua produção, mas também ter novas noções sobre a questão do mercado editorial, sobre publicação. E tudo isso é um olhar que esses escritores vêm trazendo de fora. Então, na verdade, a proposta do Arte da Palavra, assim como de outras formações que a gente faz aqui no SESC, é justamente capacitar os escritores e fazer com que daqui saiam grandes escritores e que eles consigam realmente publicar e circular com a sua obra pelo cenário nacional. Na tarde desta segunda-feira, foi a vez do escritor Marcelino Freire, que é pernambucano e está pela primeira vez em Parnaíba, e mostrou-se encantado com a cidade e animado com os escritores da região. Primeira vez que eu venho para o interior, primeira vez aqui em Parnaíba, nesse espaço extraordinário, cheio de praia, que me lembrou Pernambuco, eu sou pernambucano, e aqui conversar, conversar com os escritores locais, como já fiz no bate-papo hoje pela manhã, e vou conversar mais ainda com estudantes, professores, as pessoas que se inscreveram na oficina. Hoje pela manhã eu já tive um contato aqui com o escritor local, o Ítalo Furtado, o Ítalo já me deixou um livro dele nas mãos, para eu ler, um livro que reúne crônicas, poesia. Estou muito curioso para ver o que é que ele apronta lá, e seja da movimentação aqui em Parnaíba, porque uns queridos amigos poetas lá de Teresina já disseram, você vai se surpreender com Parnaíba, que tem escritores lá que se movimentam, que fazem seus saraus, o movimento é do próprio Sesc, né, aqui em Parnaíba, é bastante intenso, então estou muito animado. O projeto insere-se no conjunto de investimentos do Sesc na área da cultura, cujas bases de atuação em especial, estão voltadas ao aprimoramento da percepção de artistas. Então você que tem interesse por literatura, que gosta de escrever, não deixe os seus trabalhos engavetados, traga para o Centro Cultural, e aproveite essa oportunidade de estar reconstruindo a sua produção. É só trazer um quilo de alimento não perecível, e fazer a inscrição aqui comigo no Centro Cultural.